Qual que é a bronca do dia aí? Sobre a área da saúde. A saúde, cada dia ela tá péssima. Só promessas. E promessas cada dia mais, mas melhoria mesmo que é bom nada. O povo sofrendo nos corredores? Com certeza. Precisa de melhoria. A bronca nossa é com a Uber. Só isso. Porque a Uber acabou com nós. Acabou com o taxista? Acabou com o taxista. Acabou com a praça pra táxi. Então a nossa bronca é com a Uber. E você, qual que é a bronca do dia aí? A bronca do dia é a Uber e o prefeito. O prefeito tem que olhar mais um pouco pra nós, cuiabano. Que quem elegeu ele foi nós, cuiabano, taxista. Não foi a turma da Uber. A turma da Uber, a maioria de fora. Vamos falar pra você, prefeito. Você me conhece bem. Você sabe de onde que eu sou, do novo terceiro. Eu quero falar pra você, senhor prefeito. Tenho a dó. Tem muitos pais de família que tá passando fome. Você pode chegar aqui se não ver um carro sair. Qual que é a boca no trombone lá? Rapaz, melhor no bairro, né? Tem no asfalto, né? Que tá faltando. Os redes de esgoto também. Qual que é o bairro? Jardim Glória 2. Tá feio lá. Tá, tá precisando disso aí. Qual que é a bronca lá no São Simão? A bronca lá é... não tem... Não tem... como que é? Cavalete de água, a luz é toda gambiarra. E poeira, não tem asfalto. E nesse calor, como é que faz? Só Deus mesmo pra proteger nós. Qual que é a bronca hoje aí do dia? Boca no trombone? A bronca é o seguinte. É que o presidente Michel Temer, ele pegou o dinheiro e pagou os deputados pra votar em projeto dele pra não cair. E viajou pra China e foi vender o país da China. Negócio da China. Negócio da China. E isso não é importante pro Brasil. É importante pra eles que não visa bem a sociedade brasileira. Qual que é a reclamação lá? O negócio é da água lá. A água tem um buraco na frente da minha casa e já fui lá duas vezes, já foram lá também os vizinhos e não arrumam água, sabe? Só que fica expediçando água, né? Qual bairro? É bairro Mapim. Expediçando água, né? Expediçando água. Expediçando, expediçando, já vem água uma hora da madrugada, meia-noite, e daí fica até no outro dia, até meio-dia, uma hora, já vai... E nada de arrumar. Nada de arrumar. Já fui lá, já falei pra eles. O vizinho também, na frente da cadeia, já foi lá, já foi pra ele. Ele nunca vai.